Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Vou a minha frente que atrai ver gente. Lembre, pense sempre positivo. Faça o seu que eu faço o meu. Eu estou fazendo. Me sempre lembrando, eu peço humildemente ajuda, ok? Você ajuda se quiser. Com o seu joinha, se inscrevendo no canal. Vamos lá. Hoje, eu vou gravar o vídeo, o esmalte da semana, que é esta cor aqui. Este rosinha aqui, que é o esmalte da Risqué Rosa. Rosa Pitanga. Que é esta cor aqui. Rosa Pitanga. Da Risqué. É linda esta cor. Vem? E a filha única, esta aqui. Eu coloquei uma adesiva em cima do esmalte. O esmalte é este aqui da Elk. Robalica. Aqui, ó. Robalica. Da Elk. Vem? É. Que é esta cor aqui. É da filha única. Aqui. Da mão esquerda, da mão direita. E como base. Ai, a bichinha está saindo, ó. Saiu da carne. Já está grandinha, ó. Já está aparecendo. Já está melhorzinha. Já está bem ok. Eu estou usando a mesma base. Da Risqué. Unhas fortes e resistentes. Estou usando esta base. Estou gostando que ela está deixando realmente a minha unha mais forte. Ela está se restaurando. Que ela estava toda se desfiando. Mas agora não. Agora ela está bem mais resistente. Mais forte. Está crescendo. Vamos ver. Eu acho que a semana que vem ela já vai estar fora. Aqui fora mostrando igual as outras. Que as outras já se apresentam fora do dedo. Então daqui uma semana ou outra vai se apresentar igual a essa. Porque, ó. Ainda está saindo. E eu estou gostando. Eu gosto quando a minha unha cresce um pouquinho. Eu cuido sempre dela. Eu não fico sem cuidar dela, não. Eu cuido que é para ver ela sair fora bonita. Ai eu vou deixar crescer um pouquinho. Não deixo muito grande, não. Não gosto de unha muito grande assim, não. É bem normalzinha. Uma unha de senhora elegante, né. E esse ponto da unha, do esmalte já apresentei o esmalte da semana. E eu quero agradecer hoje também pelos meus 40 inscritos no meu canal. Ó, já aumentou mais dois. Eu tinha 38, agora são 40. Ó, está aumentando. Tá? Se movimentando. Muito obrigada a todos vocês, os 40. Um forte abraço no coração de vocês. Sintam abraçados. A todos os 40. Muito obrigada. E vou avisar novamente que o meu, que eu vou fazer o concurso cultural, é um concurso cultural, no meu canal e no meu blog, agora em dezembro. Não na primeira semana de dezembro. Na segunda, terceira semana de dezembro é que eu faço o concurso cultural para os inscritos. Para os novos e os velhos inscritos. Ok? Vai ser coisas boas. Coisas úteis. Espero que quem seguir as regras que eu vou pôr no blog e no canal, quando seguir tudo certinho, bonitinho, responder tudo certinho, fazer tudo certinho. E a pessoa que tiver a sorte de ganhar os presentes e a lembrança, vai ajudar. Porque eu quero ajudar. Nunca prejudicar. Jamais. Não quero nem ser prejudicada e não quero prejudicar ninguém. Então, meu aviso é que em dezembro eu vou fazer o concurso cultural no meu canal e no meu blog. Quem não tem seguidor ainda no blog. Mas eu espero que daqui para eu começar a fazer o concurso cultural tenha pelo menos um, né, me seguindo no blog. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. A frente, a despertência. O futuro a despertência. Eu não sei de nada. Você também não sabe de nada o que pode acontecer lá na frente. Planejando a gente sempre vai. Nunca ficar parado. É o que eu estou fazendo. Estou me movimentando. Estou gravando. Estou avisando o que vai acontecer. Não vou pegar ninguém desprevenido. Eu não gosto de ficar desprevenida de surpresa. Eu também não gosto de fazer muita surpresa, não. Eu gosto de dar presente e surpresa. Mas não gosto de fazer surpresa assim com a realidade, ok? Então, passa no meu canal, se inscreva, dê o seu joinha. A partir de agora, eu vou ficar observando os que estão inscritos no meu canal e seguindo no blog. Porque quando eu lançar o concurso, esses vão ter uma surpresa de presente, ok? Todos vão ter presente, todos. Mas o sortudo é que vai ter, né? Não é presente para todos os inscritos. Porque eu não sou tão rica, não sou rica para dar presente para todo mundo. Mas o que fizer tudo certinho, que ganhar, vai ganhar muitos presentinhos, muitos presentes e vai ganhar uma surpresa para o inscrito. Então, o concurso só vai concorrer quem é inscrito no meu canal e que me segue no blog, que são os meus leitores, ok? Então, ó, desde já, se inscreva e dê o seu joinha e me siga no blog. Te espero lá, hein? Beijo e até outro dia, que vai ter outro dia. E desculpa pelos meus erros, ok? Não me jude para não ser julgado depois, ok? Só quero incentivo e só quero incentivar a quem me ajuda, a quem me incentiva. Então, o seu incentivo é a sua inscrição e o seu joinha. O meu incentivo é o meu presente para você, o sortudo do concurso, ok? Beijo.